Pensou que eu não fosse tentar de novo Se enganou, eu tentei mais de uma vez Fiz amor com ele, faltou sua pegada quente Até ele percebeu que eu tava ali ao mesmo tempo ausente É que ainda tô sob o efeito do amor da gente Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva a Marte E aquela sua pegada de outro planeta Não sai da minha cabeça Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva a Marte E aquela sua pegada de outro planeta Não sai da minha cabeça É pra tocar no coração Pensou que eu não fosse tentar de novo Se enganou, eu tentei mais de uma vez Fiz amor com ele, faltou sua pegada quente Até ele percebeu que eu tava ali ao mesmo tempo ausente É que ainda tô sob o efeito do amor da gente Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva a Marte E aquela sua pegada de outro planeta Não sai da minha cabeça Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva a Marte E aquela sua pegada de outro planeta Não sai da minha cabeça Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva a Marte E aquela sua pegada de outro planeta Não sai da minha cabeça Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva a Marte Efeito como a nível hard Se ele me leva ao céu, você me leva ao céu, você me leva a Marte